Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil e Suécia assinam um contrato de aproximadamente 13 bilhões de reais para desenvolvimento e produção de 36 aviões de caça. Candidatos já podem acessar o cartão de inscrição do Enem na internet. E ainda, governo brasileiro afirma o compromisso de manter a inflação sob controle, estimular os investimentos e fortalecer as empresas nacionais. Essas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!